bora pessoal, boa tarde, vamos dar uma passada nas nossas queridas ruas vamos lá, pegar o trânsito então, para mais um dia, o mês inteiro, deixa nós passar, ontem a gente passou na parte da manhã o vídeo já está no canal, beleza? vamos agora dar uma voltinha a partir da tarde, tardezinha 4 são exatamente 4h50 da tarde ae pessoal, a gente pede o like a você ainda se não deixou, ainda dá tempo nossa, aqui nosso trajeto, pedindo proteção a Deus todos os dias todos os dias a gente está nessas queridas ruas, mostrando para vocês como que se encontra o movimento aí você mata a saudade através de nossos vídeos canal Nando do Nordeste, vamos embora eita, está quase 2 anos mais de um ano resistendo imagens, tardes, ruas para vocês vou dar um abraço aqui para meu patrão José Martins, lá em Recife eita, amanhã dia de Feira Livre, né? amanhã dia de Feira Livre as pessoas já estão montando as bancas para amanhã olha aí já está vendendo doze, a batata roxa a salgada salgada? a batatinha tem um gosto mais ou menos de sal, né? é totalmente salgada, mas em inglês, né? é batatinha ae pessoal, a gente tá arruchando o que no vídeo, deixa aí nos comentários eita Carla, agora balançou o cheiro de pão é doce bem queria se eu tivesse sentindo o cheiro desse pão o rapaz tá arrindo-se se virem no cabra da cor bora pessoal, ajuda o canal com a andação fixe, tá passando a chave fixe na terra se a galera quiser dar uma força pra nós, tá passando a chave fixe na terra galera aí que bota fé nos nossos vídeos, acompanha a gente todos os dias aí vai fazer uma força dá uma força pra nós aí a passando a chave fixe na terra só agradece pessoal Deus possa retornar a vocês com saúde tudo isso aí é o que importa perto a gente corre e consegue porque Deus é maravilhoso ee rapaz dona Antônia chegou de viagem tava nem conhecendo faz tempo que eu vi ela eeita canal Nando do Nordeste eeita 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 Falei Francisco de Arcis, Gabriuva, São Paulo Tua esposa Wanderlei, abraço pra vocês aí Ó tia Eita Trabalho ao Vara, nosso amigo Gil Varedaz A loja dele se encontra nessa rua aqui Em frente com o Cana Angais, pessoal De número 64 Você vai encontrar todo tipo de calçado Com uma arruia O homem trabalha, viu? E também com armação de óculos de grau As lentes ficam nos preços bacana pra você Que cabem no seu posto Vai lá e confere, porque aí você diga que vem pelo canal, viu? Rapaz, eu assisti o vídeo Assisti o vídeo do Nando Vem bater aqui, Gil Fazer uma armação de óculos Aí você diga Quem sabe não tem um desconto Nossa amiga Maria Fátima Aí vocês posaram o SIS Rio de Janeiro Galera boa de Solanha Bananeiras, Araruna João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande É escrito em mais palhado E quando vira a alesa é chau e benção Aproveita, vai compartilhando aí Carro Maravilha . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, de São João se aproxima. Essa praça vai estar toda enfeitada, viu? Pois é, pessoal. A gente grava para vocês também a ornamentação. Se aproximar de junho, os pessoal já vão fazer a ornamentação da praça aí. Casa de Farinha também. E a gente cobre tudo para vocês e postem vídeos. Vai se inscrevendo aí e ativando o sininho. E aí? 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 Valeu, pessoal. Abraço. Até o nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like se ainda não deixou. Aproveita para compartilhar nossos vídeos. É nóis. Até a próxima.